E aí Valeu Valeu, valeu Olha aí, demorei pra jogar A gente vai ter que me dar smoke no mercado Olha o back que esse cara deu mano, ele tava bolts de ALP Deixa eu ver Qual tem e eu drovei pro Shell Ah, eu tenho a minha também Eu só não tenho smoke pro meio Eu tenho smoke de janela, é? Mas vamos embora